Olá pessoal, tudo bem? Não, não é uma outra análise de caneta, dessa vez é um outro produto da Visconti, que eu comprei pela Gullet Pense. Vem nessa caixinha aqui, dá a impressão de ser uma caneta. Quando a gente abre de novo, a impressão de ser uma caneta, um estojo bem bonito, da Visconti, em baixo relevo. Nada de mais aqui dos lados, ok? Vem aqui atrás. Mas esse daqui é, vou mostrar pra vocês, um Traveling Inkwell da Visconti. Nada mais é do que um frasco pra você transportar tinta em uma viagem, né, como o próprio nome diz, Traveling Inkwell. E ele tem um sistema muito interessante que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Juntamente com ele vem esse conta-gotas, né, em inglês é eyedropper, onde você vai colocar ele dentro do frasco de tinta, apertar aqui e soltar, isso aqui vai encher de tinta e aí você vai colocar aqui dentro, tá certo? A tinta, tá? Ele tá azulado assim, o vidro aqui é transparente, mas ele tá azulado porque ele tá com a tinta, uma tinta da Lamy ou da Lamy, tá? Vou tentar mostrar pra vocês aqui, só melhorar um pouquinho o foco da câmera. Vocês estão vendo essa linhazinha preta aqui? É o limite pra você colocar tinta, tá? Embora quando você coloque o frasco de cabeça pra baixo, pra fazer abastecimento, ele preencha totalmente essa área com a tinta, mais, na realidade, aqui dá pra vocês verem melhor, deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco, não muito, mas dá pra ver que aqui tem uma linhazinha preta, tá? Aqui tem o nome da desconte, tá? Aqui tem dizendo que é o Traveling Pot, ele tem algumas coisinhas interessantes, né? Então, tem essa primeira tampinha aqui que você desrosqueia, desrosqueia não, você desencaixa ela. E aqui dentro, tem um tipo um cubo, como se fosse um pedaço de feltro, tá? Pra não emergência você limpar a caneta. Asegura vocês que isso não funciona muito bem, ele não, não limpa muito bem a tinta da caneta, me deu a sensação de ele ser mais hidrofóbico do que hidrófilo, né? Então, não limpa muito bem, mas de qualquer maneira ele vem aqui dentro. A iluminação não tá muito boa, mas ele vem aqui dentro. Então, aqui ó, ele tem um espacozinho pra você encaixar e aqui você fecha, tá? Então, como é que funciona esse sistema? Ah, antes disso, ele vem com esse manualzinho aqui, tá? Em várias línguas. Eu não me lembro se tem em português. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui atrás. É, não me parece que tem as instruções em português, não, tá? Tem italiano, inglês, francês, espanhol, alemão, mas, bom, de qualquer maneira, eu não tô vendo nada aqui em português, não vamos perder tempo, mas aqui só pra vocês verem, tem um desenho esquemático mostrando como é que você faz o... a abertura dele, como você coloca a tinta no pote e como você faz abastecimento da caneta, tá? Então, eu vou aproveitar que a minha Lame 2000 acabou a tinta e vou abastecer pra vocês verem, tá? Tem a janelinha aqui da Lame, vocês estão vendo, ó? Vazia a caneta, tá? Acabou a tinta. Então, importante, antes de você usar esse sistema, é importante que você desrosquei o pistão da caneta, como eu tô fazendo aqui. Por que que isso é importante? E é bom que o fabricante avise, a viscante avisa, primeiro você faz um teste com a água, antes de você utilizar a tinta. A primeira vez que eu fui abastecer a caneta com isso daqui, o que que aconteceu? Eu primeiro encaixei a caneta e depois eu desrosqueei o pistão. O que que aconteceu? A pressão do ar aqui dentro, como aqui o sistema tava vedado pela caneta, foi lançado tipo um foguete, fez tum! E eu fiquei com a caneta na mão e isso daqui voou, como se fosse um um torpedo, tá? Então, primeira coisa, não esquecer, é você desrosquear o pistão da caneta, ou se for uma caneta com um conversor, você desrosquear o conversor, tá? Antes de inserir. Bom, como é que funciona isso? Vou abrir aqui, tá? Não é rosqueado, é de encaixe, tá? Mas eu vou abrir aqui, tá certo? Não vai dar pra vocês verem no vídeo, tá? Mas tem tipo uma vedação, acho que é de borracha, aqui dentro, que vai vedar a passagem da tinta entre a caneta e o pote, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar a caneta aqui, a caneta tá bem firme aqui, bem encaixada, vocês podem ver, ó, como o pote não tá cheio de tinta, vocês podem ver a ponta da pena da caneta aqui dentro, vou virar, então a tinta cobriu totalmente a pena da caneta, não tá vazando aqui, e agora eu vou encher a caneta. Como se eu estivesse usando um frasco de tinta comum, só que ao invés de deixar a caneta nessa posição, que é como a gente abastece no frasco de tinta, você põe ela de cabeça pra baixo, tá? Tá? Rosqueia toda. Então, completamente rosqueada, tá? Aí você bota de novo o frasco na posição correta, vocês veem, ó, a grip section e a pena da lami aqui dentro, eu vou simplesmente puxar, vocês conseguiram ouvir um barulho parecendo um vácuo, tá? Vou puxar, antes de limpar a caneta, né, vamos tampar aqui o frasco de tinta, já é o terceiro abastecimento que eu faço, deixa eu ver a quantidade de tinta que tem aqui dentro, ainda tem muita tinta aqui dentro, tá? Já é a terceira vez que eu abasteço sem ter trocado a tinta. Aqui tá completamente vedado, deixa eu pegar um lenço de papel, pra limpar a caneta. Limpar aqui. Caneta limpa, tá? E agora, aquela janelinha de tinta, que vocês conseguiam ver antes de eu fazer o abastecimento, ela já tá completamente cheia de tinta, tá? Agora é só você utilizar a caneta. É um sistema interessante, tá? Pra quem não quer carregar o frasco de tinta, ou principalmente pra quem tem alguma caneta em que não caiba, por exemplo, naqueles frascos de amostra de tinta, ou, por exemplo, tem um frasco de amostra aqui, já tá com uma tinta, tá? A Visconti Homo Sapiens, por exemplo, não entra aqui. É uma caneta muito grande, tá? Então, se eu quiser levar um pouco de tinta pra poder abastecer, enquanto eu não estiver em casa, a Homo Sapiens, esse sistema é o sistema ideal, tá? Porque a Homo Sapiens cabe aqui, tá certo? E você consegue fazer o abastecimento do sistema, tá? Você consegue abastecer a caneta, mesmo a caneta oversize, como é a Homo Sapiens Bronze Age, tá? Legal. O que que não é legal nisso daqui? Aquele feltrozinho pra poder fazer a limpeza, ele realmente não trabalha direito. Numa situação de emergência, onde você não tem um lenço de papel, onde você não tem um papel toalha, pra poder limpar a caneta depois do abastecimento, tudo bem, é pra uma emergência, tá? Mas, pro uso no dia a dia, pra abastecir a caneta, não vale a pena, porque ele não limpa bem a caneta, depois do abastecimento, você acaba tendo que usar um lenço de papel de qualquer maneira, tá? A outra desvantagem disso daqui, é caro, não é barato, ele custou 75 dólares, tá? Pra um pote de tinta, pra viagem, ele não é barato. Mas, você tem que considerar algumas coisas. Primeiro, você consegue abastecer completamente a caneta. Não fica bolha de ar dentro da caneta, depois que você abastece. Como acontece quando você usa um frasco de tinta, ou quando você usa um frasco de amostra de tinta. Sempre, sempre sobra um pouquinho de ar, dentro do reservatório de tinta da caneta. Não acontece com isso daqui. A caneta fica completamente cheia. Completamente cheia, tá? Então, você acaba pagando por isso. E a outra coisa é que você acaba pagando pela marca, né? Certamente que se não tivesse a marca Bisconde aqui, certamente que se não tivesse vindo nessa caixa, que é uma caixa muito bonita, né? Que é uma caixa que você pode usar com a caneta, que caiba aqui nessa bandejinha, tá? É uma caixa muito bonita, realmente. Então, se não fosse a marca Bisconde, se não fosse essa caixa, se fosse somente comprar esse sistema aqui, tá? Sairia muito mais barato, lógico. Mas, provavelmente, a Bisconde tem a patente desse sistema, né? E não deve estar aí disponível para qualquer um que queira pagar e fazer um produto um pouquinho mais barato que a Bisconde, tá? Comprei porque aproveitei que tinha comprado outras coisas no site da Gullet Pains. Era interessante. Eu tinha tentado abastecer a Homo Sapiens com isso daqui. Que foi impossível com frasco de amostra de tinta, né? E eu já tinha comprado a Homo Sapiens. Então, eu aproveitei e disse, não, eu vou comprar isso daqui. Porque, pelo menos, quando eu precisar sair com a Homo Sapiens, e a Homo Sapiens tem uma grande dificuldade, porque ela não mostra a quantidade de tinta que tem dentro, essa daqui, sem dúvida nenhuma, é uma excelente opção. E é um complemento extremamente importante para quem tem uma Homo Sapiens Oversize, tá? Se você já pagou algumas centenas de dólares pela Homo Sapiens, provavelmente você vai ter condição de pagar 75 dólares nesse sistema aqui. Tá certo? Então, fica aí a dica. Muito legal, muito interessante. Poderia ser um pouquinho mais barato, mas por todos aqueles outros fatores que eu já abordei com vocês, acaba não sendo barato, né? Mas, quem tiver a oportunidade, talvez, de comprar fora do Brasil, né? Pagando menos imposto pela importação, é uma coisa que eu acho que vale a pena para quem gosta muito de usar as canetas fora de casa, e principalmente para quem tem as canetas Oversize, que muitas vezes não cabem nesse tipo de reservatório que você pode levar uma amostra de tinta. Tá bom, pessoal? É isso, então. Visconti Travel Inc. Pot, tá? Fica a dica. Tem os vídeos na internet. No site da Gullet Pants tem um vídeo sobre isso. O Stephen Brown também tem um vídeo, tá? Aqui no YouTube. Não estou lembrado se o Edu Almeida tem um vídeo ou se o Muni Base tem um vídeo sobre isso. Não estou bem lembrado, tá? Mas fica a dica aí, se vocês quiserem procurar o vídeo na internet para dar uma olhadinha, tá? Bem interessante, tá bom? Grande abraço. Muito obrigado por terem assistido e qualquer comentário, por favor, deixem aí abaixo do vídeo. Tá bom? Grande abraço.